Fala galera, se você chegou nesse canal, já se inscreve no botão que tem aqui embaixo. E hoje, como a gente prometeu, a gente vai falar por que a gente não vai mais para Portugal. Porque a gente deve estar perguntando como assim vocês não vão mais para Portugal, mas vocês iam para Portugal. Não estou lembrado não. A gente nem está sabendo. No começo do ano, no final do ano passado, parece começo de ano, eu recebi uma proposta. Não sei se vocês sabem, mas eu trabalho na área de TI, computação, a Fernanda é enfermeira. E eu recebi uma proposta, e as propostas eram para trabalhar em Portugal. Então, eu aceitei a proposta deles e comecei a fazer o processo de visto. Como faltava, eles deram um prazo de três meses para a gente. Então, a gente sabia que tinha muito tempo ainda para frente, a gente tinha que tirar os vistos ainda. Muito, né? Porque não é muito, três meses. Na verdade, voa muito rápido, né? Já estava pesquisando casa, apartamento, lá, tudo para irmos. Exatamente. Vendendo as coisas de casa. E assim, o processo de visto foi uma coisa bem tranquila, na minha opinião. Tem bastante documento, né? Para você preencher. A gente teve que mandar para um lugar chamado VSF, que faz esse processo para a gente. Como a pandemia estava ativa ainda, a gente só reuniu os documentos, colocou no envelope e enviou. E ficou aguardando a posição deles. Precisei abrir uma empresa, essa empresa, para poder prestar serviço enquanto eu estivesse aqui no Brasil, né? E quando eu chegasse em Portugal, eu ia mudar o processo. Então, eu não usaria mais a empresa. Trabalharia com o processo de recibos verdes. Então, foi isso a questão do visto, né? Eles ajudaram bastante. Praticamente, era seguir o que eles falavam. E reunir os documentos, tirar xerocas de um monte de coisa e enviar para eles. Quando chegou lá, teve alguns documentos que ficaram faltando. Eu acabei enviando passaporte meu, da Fernanda, de todo mundo. E, na verdade, não precisava. Só precisava do meu passaporte, porque eu, estando com o visto de Portugal lá, elas... Nós iríamos com o visto dele. Elas iriam com o meu visto. E chegando lá, a gente faria um processo que chama reagrupamento familiar. Qual é o visto que você... Qual é o seu visto? Era o visto D2, que chama. Que é um visto que você pode... Tem a permissão de trabalhar quando você chega lá. E a Fernanda, como é enfermeira, ela também pensou até em trabalhar lá, né? Em Portugal. Mas tinha um processo, assim, bem chato, né? Tinha. Eu tinha que estudar novamente para poder exercer a minha profissão lá em Portugal. Então, eu teria que fazer mais uns dois anos aí de faculdade para poder trabalhar como enfermeira em Portugal. O meu histórico daqui não é o suficiente para eles. Então, eu tinha que... Tem um nome que eles falam lá. Equivalência, né? Isso. Eu teria que fazer uma equivalência para poder trabalhar como enfermeira aí em Portugal. Vamos falar de questão de casa. A Fernanda, acho que pode revelar melhor do que eu, que ela pesquisou muito. Muito. Eu pesquisei, eu baixei um aplicativo que chama Idealista e aí nós começamos a procurar por lá. O Johnny fez um programinha para vermos onde tinha escolas melhores, né? Onde não era muito frio, porque eu não gosto de frio. Então, ele foi pesquisando os locais e eu fui pesquisando os aluguéis lá, né? Pesquisei muitos. A gente já tinha até alguns em vista para poder... Para chegar lá, já poder ir ver os imóveis. E os imóveis lá é engraçado. Porque lá, por exemplo, para vocês saberem que tem dois quartos, é T1 ou T2, né? Dois quartos é T2. T1 é um quarto só. Banheiro é casa de banho. Banheiro é casa de banho. O Fernando pesquisou muito, achou uns legais, tem bom gosto. Tem mesmo. A gente viu que a média, assim, na região que a gente viu, tirando Lisboa, porque a gente não pretendia morar em Lisboa. Tem um amigo nosso que já morava em Lisboa, inclusive ele já saiu de lá. É, a gente gosta de cidades mais tranquilas, né? E Lisboa é uma cidade muito agitada, né? Por ser um ponto de referência de Portugal, né? Todo mundo vai visitar, que vai para Portugal, vai para Lisboa. Então a gente queria um lugar mais tranquilo. A gente gosta de lugares tranquilos, não badalados. E ainda a gente queria um lugar que não fosse tão frio. A gente fala de Portugal mais quente do Brasil, claro, né? Mas a gente queria um lugar mais quente. No começo, quando a gente estava nessa ideia, né? Tinha recebido a proposta, já aceitei e saí do emprego que estava e fui. A gente funcionando muito com Algarve, né? É. E Algarve é uma cidade, assim, que parece maravilhosa. Na verdade, é uma cidade, né? Lá eles se chamam de Conselho. É. Lá é dividido por Conselho e Distrito. Diferente daquilo que a cidade sabe. Então a gente viu o Algarve e a gente gostou muito. Porque tinha praia. Eu adoro praia. Fernanda nem tanto. Mas se eu pudesse morar na praia seria um sonho. E lá é um lugar, assim, um dos lugares mais quentes, assim, de Portugal também. Que o clima é parecido com São Paulo. Tem que contar que é lindo, né? E é lindo. É muito bonito. Então a gente via as fotos, assistimos um monte de vídeos pesquisando. Os votos contras, né? Nós vimos porque a gente dá preferência pra um lugar. A gente tava dando preferência pra lugares que tinham hospitais próximos. Sim, verdade. É, que pudesse ter escola próximos. Mercados, as coisas mais próximos, né? Porque de início nós íamos ficar sem carro. Então a gente já tava pesquisando pra poder fazer tudo... Próximo. Próximo, é. A gente via que Algarve era uma opção. Mas tinha um problema, né? Por mais que a gente estivesse trabalhando e trabalhando em Portugal, De casa, né? Por conta das restrições. Se eu precisasse ir pro escritório, era muito distante. E eu tinha opções de trabalhar ou em Lisboa ou no Porto. Então a gente ficou muito nessa... Não sei se vai dar Algarve. Algarve é muito bom no sonho pra morar, mas pro trabalho talvez não, né? E assim, Algarve pra gente tava ótimo. Porque é um lugar que a gente gostou bastante. É um lugar muito bonito. E os arrendamentos de lá eram bem mais em conta. Praticamente quase metade de Porto e Lisboa. E outra. Algarve é mais quente. Os apartamentos por um preço menor que Lisboa e mais novos. Grandes, mas novos, bem bonitos, bem legais. O único problema de Algarve que é a distância de estar, a distância dos centros de Lisboa. E tem um probleminha também que eu não sei se você lê, né? Que é a questão de, quando não é época de calor, ficar meio que... Parado, né? Agora, falando de duas outras opções, né? Já que a gente tirou Algarve, a gente começou a ver outras opções. Parada, que já é norte mesmo, frio. Porque os alunos aí no norte são bem mais em conta. Se ele consegue pegar um apartamento bem grande, por exemplo, em vez de ter dois, consegue pegar um por quatro por 700 euros. Mas a gente ficou na dúvida. Ah, vamos pro norte, né? Setúbal também, né? Setúbal, eu acho que era a nossa principal... É, depois de... Decisão, né? Pra ir, né? Depois de Algarve, né? E Setúbal parecia ser bem legal. Também tem praia, né? O clima é meio que parecido com São Paulo. Um pouco mais frio, claro. São Paulo nos seus dias frios. Mas não é outro do norte. E os arrendamentos também não são muito caros. Ah, é? Não são muito em conta também. Mas, assim, não é um absurdo. É um valor ok, né? Bom, vamos falar de custo de vida. Pra eu ir pra Portugal, a empresa ia pagar minha passagem. Só que não pagaria a passagem dela. E das meninas, a Manu e a Mariana, que já tem dois anos, já pagam a passagem anual. A gente gastaria, de passagem, oito mil reais. Pagando barato na passagem. Lembrando que essa passagem é a passagem só de ida. Oito mil pras três, tá, gente? Isso. Pra nós três. Pra elas três. Porque a minha já tava sendo paga. Outro problema que a gente tinha era a questão do arrendamento. Porque quando você chega em Portugal, é muito comum o senhorio, né? Que lá a gente chama de senhorio. Pedir dois ou três aluguéis já adiantados. Então, daria em torno de dois mil e setecentos euros. Que dá? A gente já calculou isso. Então, a gente já, no primeiro mês, vamos ter um gasto de dois mil e sete euros de aluguel. Alimentação, em torno de trezentos euros. A gente imaginou. Pra água, telefone, gás. A gente já imaginou em torno de duzentos euros por aí. Pra lazer também. A gente imaginou separar aí uns trezentos euros. Pra gente chegar em Portugal, a gente já não ia alugar uma casa de primeira, né? A gente ia pagar um Airbnb. O Airbnb, a gente ia ali, a gente pagaria ele pra ficar um mês, mais ou menos, oitocentos euros. A gente fez esse cálculo todo do primeiro mês, né? Colocando aluguel, três meses de aluguel. Alimentação, lazer, água, telefone, internet. Transporte. As coisas que você precisa comprar, talvez, pra casa. Você já chega e precisa de, pelo menos, de uma cama, de um sofá. Geladeira. Geladeira. Máquina de lavar. Talvez aquecedor, porque lá é frio. E o Airbnb. Tudo isso deu magníficos sete mil químicos. Dá quarenta e dois mil químicos. Teria que vender o nosso carro. Entraria pra pagar essas despesas do primeiro mês em Portugal. Porque ele não entraria pra gente já comprar um carro lá, por exemplo. E assim, a gente avaliou o nosso custo. Isso aí é do primeiro mês, né? Sete mil euros. Depois, que a gente se estabelecesse, a gente imaginou que o nosso custo rondaria entre mil e seiscentos, mil e setecentos euros. O que pesa em Portugal são os arrendamentos. Sim. Que são muito, muito, muito caros. E assim, setecentos euros, a gente tá falando de um apartamento de dois quartos. Um apartamento bonitinho. Porque você acha apartamento lá de quinhentos euros, seiscentos euros. Mas às vezes é ter um, é um quarto. Às vezes tem que fazer muita coisa. O apartamento tá destruído, sabe? Então assim, setecentos euros é pra um apartamento ok. Se você quisesse um apartamento mais quarto, um apartamento mais bonitinho, varia aí de oitocentos e cinquenta a novecentos euros. E aí, a gente já puxa pra um motivo por que a gente não foi. O salário que eu receberia em Portugal, daria pra gente se estabelecer lá. Então assim, dá pra viver? Dá. Mas você, não é um lugar que você vai pra você enriquecer. Não é um lugar que você vai pra viver seu sonho americano. É um lugar que você vai ter segurança, você vai ter escolas boas, né? Sim. Mas você não vai enriquecer. Teria que ganhar mais pra você ter uma vida mais confortável. É uma cultura nova, né? É um lugar novo. Seria tudo novo pra gente. É um aprendizado a mais que nós iríamos ter. Sim, eu acho. E pra nossas filhas também seria muito bom. Porque as escolas lá, pelo que a gente pesquisou, são muito boas e públicas, né? O nível das escolas públicas de Portugal é tão bom quanto as escolas privadas daqui. Daqui. A questão da segurança é um país muito seguro. É um dos top 10 países mais seguros do mundo. Então, assim, questão de segurança é um lugar que você vai. Que você pode ficar com o seu celular na rua. Você pode comprar o seu iPhone 13 Pro. 13 Pro Max. A gente tá falando pra vocês o porquê. Porque aqui a gente não foi só uma coisa boa de Portugal, né? É. Mas a gente ainda possa ir. Mas pra frente a gente tem essa possibilidade. É, na verdade, a gente pensa em ir pra fora do Brasil. Então, os pontos fortes de Portugal são... É um dos países mais seguros, que nem a gente falou. É uma oportunidade internacional. Então, é algo que seria muito legal pra gente também. Você ganhar em euro, né? Que é uma moeda muito forte. É muito boa. As escolas públicas, que são boas. Eu acho que é um diferencial também. E a possibilidade também de você viajar e conhecer outros países europeus. Porque se tá em Portugal, você pode ir ali na Espanha. Você pode ir ali na Itália, né? O que que fez a gente pensar em ficar aqui por enquanto? Primeiro, tem uma questão que acontece nas escolas em Portugal. Que é a questão da xenofobia. A gente não vai mentir pra vocês. Existe isso, né? Meus amigos que estavam lá viram alguma coisa do tipo. Não é tão comum, mas acontece isso de ter xenofobia. Que é as pessoas discriminarem brasileiros ou povos de outras nacionalidades. Outro problema seria que a gente gastaria nossas reservas pra mudar. É, nós tínhamos se conseguíssemos vender o carro, né? Nós iríamos mais tranquilo. Pelo menos o dinheiro dos arregamentos, pra gente começar pelo menos um ou dois meses, a gente já teria esse dinheiro. Aí não precisaria mexer no reserva. Mas como nós não vendemos o carro, nós não teríamos esse valor. E além disso, apesar de ser o salário em euro, o salário é limitado pra vivência que a gente teria lá em Portugal. A gente viveria bem, acredito que sim. Só que não seria também aquilo que ia sobrar tanto dinheiro, que talvez eu pudesse fazer reservas e mudar pro Brasil, que acho que é isso que a gente também pensava. Tem um quesito também que é ficar longe da família, né? Nossa família tá toda aqui no Brasil. Então, esse também é um quesito que a gente pensou bastante. Mas tem um principal, que é a questão também da guerra que tá acontecendo. A gente sabe que é longe de Portugal, né? Essa guerra que tá acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia. Foi uma coisa que deixou a Fernanda extremamente insegura, né? E então, a gente tem uma regra aqui, que a gente precisa, quando a gente vai decidir alguma coisa, a gente precisa saber se todos da família estão confortáveis. E a Fernanda não estava tão confortável com isso. Somado mais a questão da que a gente tinha que gastar nas outras reservas, a gente pensou o seguinte, bom, a gente não quer mais morar em São Paulo. A gente não queria morar em São Paulo, fala. Eu gosto de São Paulo, tá? É, São Paulo tem acesso a tudo. Você consegue entrar em shoppings enormes, tem eventos. Você acha de tudo, parques, tudo. Na verdade, a gente estava procurando mais a segurança mesmo. Eu queria um lugar que eu pudesse sair tranquila, que as minhas filhas pudessem curtir a infância, sabe? Lá em São Paulo, a gente tem todo esse leque de coisas que o Johnny falou, mas a gente não tem segurança pra sair. É, realmente, o parque de segurança é uma coisa que faz muita gente sair do Brasil. mesmo, de São Paulo, principalmente, também. Então, tem uma frase bem famosa, que é de Ponteiro, que ele fala assim... Por que que a gente escolheu o interior pra ficar? Eu posso falar uma coisa. Primeiro, tem esse caso. Eu estou trabalhando há três anos, praticamente, remoto. Eu tenho essa possibilidade, né, graças a Deus, de poder trabalhar de qualquer lugar. É obrigado a ficar em São Paulo? Não, a gente pode ficar em qualquer lugar. A gente pode ficar em São Paulo, a gente pode ficar em Florianópolis, a gente pode ir pra Orlando. Ir pra Orlando. Dá pra fazer isso, entendeu? É possível. Então, a gente falou, bom, pra onde que a gente pode ir? A gente quer reduzir essa questão da segurança, né? Então, a gente escolheu o interior de São Paulo, tem várias cidades aqui. A cidade de Madrid é uma cidade pequena, mas é uma cidade que tem tudo. Aqui é uma cidade ótima. Tem escolas boas, pagas, né? Públicas não tanto. Sim. Você tem a segurança de poder ir e vir. Então, eu tenho a segurança de ser com as minhas filhas sozinhas, entendeu? Mas o que a gente procura é a liberdade de poder sair com as minhas filhas, de poder deixar minhas filhas brincar na rua, sabe? Sem ter aquela neura de que vai acontecer alguma coisa, que alguém vai chegar e vai levar minhas filhas, ou que a gente vai ser sequestrado. Aqui a gente não tem isso. Este ano a gente vai ficar no Brasil. Ano que vem, não sei, a gente pode ficar aqui ou a gente pode ir pro exterior. Então, é uma coisa que ainda a gente tem em mente. Então, acho que assim, a oportunidade de estar aqui é continuar a aprender o inglês, não é melhorar o inglês, né? Quem sabe? A gente não sabe. Português de Portugal, já estou habituado, já estou percebendo as coisas, né? Hoje que eu falo diariamente com pessoas portuguesas. Aliás, trabalhar com português é muito bom, pessoal. É muito legal. Eles me acolheram já. Muito receptivos. E sempre estão chamando a gente pra ir pra lá. Valeu a pena a gente tomar essa decisão agora. A gente tem tempo de se planejar melhor. E quem sabe em um futuro mais pra frente, a gente vai lá. Então é isso, galera. Se vocês já tiveram essa oportunidade de ir pra outro país, decidiram ficar, comenta aí, deixa nos comentários. A gente também quer saber. E se vocês quiserem algum outro vídeo com alguma curiosidade, como que foi o processo pra gente fazer o visto em detalhes mesmo, como que a gente chegou aos cálculos de custo de vida em Portugal, deixa aí nos comentários, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e... Uooo... Música... Música... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma